É o seguinte, hoje é dia dos pais. Carol Bartalupi é filha de... Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. E da mãe dela. Passava o rodo geral. Em 85, ele fez uma matéria, vocês lembram daquela matéria? Lembro, lembro. Que ele dava flor pra não sei quem de Niterói, não sei quem lá do Mato Grosso. Foi no dia dos namorados. Dia dos namorados. Pra Fortaleza, meu, tinha namorada a dar com pau. E a Carol foi fazer uma matéria. Hoje é dia dos pais. Feliz dia dos pais pra você que é pai, tá em casa. Aproveite o seu dia, curte o seu filho. Seu filho vai curtir você, eu tenho certeza. E a Carol Bartalupi curtiu o pai dela nesse dia dos pais. Carol, aciona o Renato Gaúcho. Oi, gente. Como todo mundo sabe, hoje é o quê? Dia dos pais. E ninguém melhor pra eu entrevistar do que o meu melhor, maravilhoso, magnífico, marrentinho pai. Ele tá descendo do prédio e se vocês acham que eu vou pegar leve porque é o dia dele, vocês são muito enganados. Tem uma surpresa e eu tô com muito medo de dar encrenca. Bom, vamos ver, né? Vem comigo. Já vamos começar a matéria assim, bem descontraída. Pai, eu tenho ciúme de você, tá? Eu tenho, eu assumo, todo mundo sabe. É um ciúme, assim, normal. Eu acho um ciúme saudável, nenhuma mulher pode chegar perto, não pode ligar, ninguém pode encostar, não pode tirar foto com fã, nem nada. Eu acho super saudável, né? Normal. E aí? Você tem ciúme de mim, por quê? Ciúme é uma coisa normal do pai pra filha, meu amigo. Principalmente quando você tem uma filha mulher, uma filha bonita. As pessoas sempre gostam de tirar uma casquinha e sempre dão uma cutucada no pai. Quando minha mãe ficou grávida, eu te dei uma declaração falando que se eu fosse homem, eu ia pular a cerca com você. E se eu fosse mulher, eu ia ser freira. Bom, freira não tem mais como, né? E se eu fosse homem, pai, eu ia pular a cerca com você? Não, cara, o seu pai não pula a cerca. O seu pai é um homem muito tranquilo. E você ia fazer as coisas saudáveis, gostosas com o seu pai, que a vida proporciona. De repente, você é jogador de futebol, mas sendo mulher, um pouquinho mais de cuidado. Só isso. O meu pai já foi mais polêmico, mas como agora, eu tenho 20 anos, sou mulher, ele tá tentando me mostrar o lado certo da vida, entendeu? Eu acho que, fisicamente, nosso dedão do pé é muito parecido. Mas de jeito, o que você acha que a gente se parece mais? O que nós temos em comum, uma coisa que não tem como mudar, sem dúvida alguma, é a nossa personalidade. Você tem a personalidade do seu pai, é uma coisa que você adquiriu do seu pai, a sua própria mãe fala isso toda hora. Por isso, de vez em quando, você tem algumas discussões, entendeu? Mas é uma coisa normal, você puxou isso pelo seu pai. Eu acho até maneiro, porque é uma personalidade forte, você sabe o que você quer, você toma, muitas vezes, a sua própria decisão, entendeu? Por quê? Eu não posso namorar um jogador de futebol. Porque você não vai namorar nada contra um jogador de futebol, só que eu conheço bem esse pessoal, entendeu? Não vai te fazer bem, vai por mim. Não vai me fazer bem. Com todo o respeito a eles, o seu pai também já foi jogador de futebol, eu conheço bem, fica longe. Fica... 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 O seu pai te dá, o seu pai sabe o que está te falando. O momento agora é de estudar, não é pensar em namorada. Ai... Na verdade, eu tenho uma surpresa para você, tá? Hoje eu não quero dizer... Vê lá, as tuas surpresas não são tão bom, agradáveis. Não, assim... Estou tão tristinho, longe do meu amor, perto desses marginais todos. Então, com licença, né? Gostaria de mandar essa flor para o meu amor. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também. Vou dar uma para o outro, meu amor. A Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda. Inclusive, uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Enfim... Para a outra, a Patrícia. Para a Maria. Meu Deus. Para o meu amor. A Carlinha. Mônica, você não poderia... Eu jamais esqueceria de você. Só uma Mônica. Por favor, produção. Traga aqui a surpresa para você ver, tá? O pessoal de casa vai ver também. Espero que você ve... Dá para você tirar o óculos para ver? Então você vai ver de óculos. Gente, meu pai vai ver o que vocês vão ver agora, tá? E eu espero que ele goste. Eu também. Se não... Eu queria mandar um beijo para o Pablo. Eu queria mandar um beijo para o José. Como eu poderia esquecer de você, Antônio? Eu queria mandar um beijo também para o Antônio Augusto, lá de São Paulo. Como eu poderia não lembrar de você, Caio? Um beijo muito carinhoso para você, Marcelo. Êêêê! Ah, gostei, 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 gostei. Na frente das casas eu vou te aliviar, viu? Depois a gente vai conversar. Quer dizer, eu estou encrencada, né? Pronto. Vou fechar a matéria assim também. Porque já que você pode, eu também posso. Assim é a dupla, né? Agora vamos mandar Feliz Dia dos Pais para todo mundo. Tá? Vai. Quando eu falar um, dois, três, no três a gente manda, tá? Feliz Dia dos Pais. Tá bom. Vai. Um, dois, três. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Te amo, pai. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. É sensacional, né? É lindo. É o que a gente falou no início. Ficou lindo. Ficou lindo, né? Ficou lindo, né? Ficou lindo, né? É uma coisa, eu amo. Pai, te amo. Meu pai tá lá em Cabo Frio, eu não pude ver ele porque vocês ficavam me obrigando a nos apresentar o programa Domingo ao Vivo. Ah, é que você tem que estar aqui com a gente, fã. Pai, te amo. Fiquei emocionado. Renato Caúcho, Carol. Ó, matéria linda da Carol. E pai é assim, tem que cuidar do filho, o filho cuida do pai. É assim, família sempre foi feita dessa forma e não vai mudar nunca, não é?